E a polícia vai investigar se a explosão da bomba da caldeira na usina de asfalto contaminou o córrego Santo Antônio. Durante a madrugada e a manhã de ontem, muitas pessoas reclamaram do mau cheiro causado pelo óleo que foi derramado. Eu converso agora com o engenheiro ambiental Marlon Capanema, que pode explicar melhor pra gente sobre essa contaminação ambiental. Eu falo com ele agora. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Goiás no Ar. Pode ter essa contaminação, esse laudo? Ele demora pra sair? Quando que ele deve sair e apontar realmente se teve ou não? Bom dia, bom dia a todos os espectadores. Precisa primeiro coletar amostras de água e de solo pra verificar a concentração do óleo que foi jogado no ambiente, tanto no solo quanto na água do córrego Santo Antônio, pra poder avaliar a grandeza da contaminação. Mas como o secretário já orientou a população, é muito importante não entrar em contato com essa água, não ingerir essa água, tanto as pessoas quanto os animais, os chacreiros que moram no entorno da região. Agora a gente sabe da importância do córrego Santo Antônio, né? E a população nesse momento, diante de uma possível contaminação, fica em alerta, já que o córrego diz água no meia-ponte que abastece toda a região. E o que fazer nesse momento? É possível filtrar? A Prefeitura consegue ali fazer alguma limpeza imediata pra que essa água não caia no meia-ponte? Pra que essa contaminação também não vá pro meia-ponte? Bom, é preciso avaliar o tempo em que o óleo já escoou, já foi junto com a água do córrego Santo Antônio, pra avaliar se ele já não chegou no rio meia-ponte. Primeiro de tudo é parar de contaminar, pra situação não ficar mais grave. Em seguida, o próprio rio tem a sua capacidade de autodepuração, que é a sua capacidade de absorver esse poluente. E também realizar tratamento, como eventualmente um barramento desse óleo, e uma remoção desse óleo mecanicamente. Mas isso tudo depende de uma avaliação de até onde esse óleo já chegou, pra proteger tanto o ambiente natural quanto as pessoas que vivem no entorno. Marlon, já é possível mensurar, se realmente for confirmada essa contaminação, os danos, né, calcular os danos que esse óleo pode causar tanto pro ser humano quanto pro meio ambiente, enfim, pras espécies que tem ali no rio, no córrego Santo Antônio, a gente já sabe o que pode causar na gente, nos animais, por exemplo? Nos animais que podem ter entrado em contato direto com o óleo, pode acontecer uma intoxicação do organismo, né, de peixes e de outros animais que vivem no rio. No ser humano também a gente não pode consumir essa água, evidentemente, porque ela está contaminada, então pode causar mal-estar, né, do próprio sistema digestivo, intoxicação mesmo pelos compostos orgânicos que estão presentes no óleo. Se houver essa contaminação, a empresa, ela é mutada? Você sabe aí o valor que a empresa vai pagar, já que a empresa não tinha licença pra trabalhar com o que ela trabalhava? É, aí o órgão fiscalizador, que já, inclusive, autuou e interditou as atividades, eles é que vão definir esse valor. Marlon Capanema, obrigada, viu, pelas suas explicações aqui no Goiás no Ar. Um ótimo dia pra você. Muito obrigado. Obrigada, Marlon, que é engenheiro ambiental.